Música Cozinha 42, dá um tchauzinho aqui Oi mãe, tô no Youtube Oi mãe, tô no Youtube Uma coisa meio Xuxa Milene Oi gente Milene já tá ficando sócia aqui Já apareceu em um só, mentira Tô sócia, apareceu em um Você é o? Desculpa? Você é gringo? Não, não O dono do evento, quanto tempo de canal, pra quem não sabe Um ano E quantos vídeos por um ano? Ah, quantos vídeos? Uns 250 Esse cara aqui tem uma compulsão por postar Tem uns 250 vídeos, não é sacanagem É porque você produz muito pra ganhar mais adicência Não, não, é porque eu sou compulsivo Então tá bom, então assistam, né? Tchapugento Vai, né? Referência, ele é foda desde mil anos Estou feliz que eu vou comer agora e a Maria está feliz também Um dos grupos Esse é um hot dog, ketchup, chipotl Porque ele é muito mais adido do que eu imaginava que era Por isso que eu estou com essa voz anasalada Obrigado Olha o olhinho dele Irmão, tchau, 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 tchau Música 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 Música